Aqui é a vinheta de Hernando Vieira, tá? Aqui é o portão da casa. Segundo portão. Parágrafo dos fundos. Aqui é a entrada. Tem mais ou menos aqui. É de 10 metros de largura. E até ali na geladeira. Dá uns 15 metros mais ou menos. Essa é a frente da casa. Aqui. Tudo isso aqui, ó. Pode ser ver aqui. Dá pra passar pro outro lado. Tá cheio de bagunça. Isso aqui é normal. É normal. Essas duas janelas... É dos dois quartos dos meus vinteados. Isso aqui é uma área que o qual quem tá tomando conta é o meu cachorro. Tá cheio de bagunça. Voltando... Aqui, ó... A área... Podemos observar. Tô entrando na sala. Tô entrando na sala. Podemos ir entrando Aqui é a cozinha Está toda bagunçada Aqui é a cozinha, está toda bagunçada Aqui é a copa Também está bagunçada, isso é normal Estou saindo da cozinha, da copa Indo para uma outra área Pode reparar a bagunça, porque isso aqui é normal Super normal essa bagunça Mais uma área também Vou fazer uma limpeza, isso é normal Observando tudo isso Aqui Muita roupa para lavar Também é normal Voltando aqui a área Que filmei de lá para cá Aqui Podemos observar Aqui Podemos ver Outro portão lá no fundo Outro portão lá no fundo Tchau 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 Tchau